Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar uma coisa um pouco diferente, fora um pouco do padrão aqui, né? Eu estou num projeto onde nós encontramos aqui o famoso 5 P's. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Primeiro é o ponto. O ponto é a localização. Nós estamos aqui num local bem estratégico no coração da região do Portal do Morumbi, uma região bem arborizada, bem segura e bem servida de vários comércios essenciais para o seu dia a dia, né? Segundo é a planta. Nós temos aqui uma planta bem quadradinha, bem distribuída, uma varanda gourmet com churrasqueira, sala para pelo menos aqui três bons ambientes, cozinha, área de serviço. Nós temos uma despensa também, lavabo. Olha só essa sacada com uma churrasqueira bem espaçosa para você receber seus amigos, amigos, né? A família. Terceiro é o preço. Nós temos aqui um valor de metro quadrado bem atrativo para a região. Nós estamos falando aqui de R$ 7 mil o metro quadrado, né? Olha só essa vista que legal. Então, está com um preço bem competitivo, bem dentro da realidade do mercado, vamos dizer assim, né? Quarto é o produto. Nós estamos aqui num projeto, num produto novo, tem 10 anos de entrega. É um produto de uma qualidade muito bacana, muito legal mesmo, né? De confiança, vamos dizer assim, uma construtora historicamente falando, né? E quinto é o projeto. É um projeto com lazer completo. Nós temos aqui duas vagas de garagem cobertas, são vagas fixas, depósito privativo também para você, né? Então é isso, os famosos 5Ps. Aqui você encontra nesse projeto, tá? Olha só essa suíte aqui. As três suítes, né? Com armários, rico em armários planejados. Os banheiros com ventilação natural também, que isso é bem legal. Nós temos espaço exclusivo para o seu home office, né? No dia a dia, que isso traz mais facilidade. Aqui o espaço home office que eu falei, né? Te traz mais aconchego, mais facilidade para o seu dia a dia, tá bom? E é isso. Para você que está procurando uma oportunidade, uma planta bacana, um projeto, um produto, uma localização legal. Esse aqui é o apartamento, tá? Aqui a terceira suíte. Um piso bem bacana também. Olha só, aqui é uma unidade bem solarada, bem ventilada também. Isso é muito bacana. A gente encontra aí muitos imóveis que não tem sol, não tem uma ventilação aqui não. Aqui você tem sol, tem ventilação, planta, produto, preço, projeto, tem tudo, tá bom? Então para você saber mais detalhes a respeito dessa oportunidade, estamos à disposição, tá bom? Mais uma exclusividade aqui do Casal Broker. Estamos juntos, até o próximo vídeo, galerinha. Valeu, forte abraço.